E aí, calma, galera do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo? Cara, hoje é o vídeo aqui dessa série O Último, é isso mesmo, mano, é o último vídeo da série da Master League com o Juna. Por que eu cheguei a essa conclusão? Calma, vou explicar tudo certinho o que tá acontecendo, o que vai acontecer, se é o último mesmo, como é que vai ser. Bom, fica calma aí, mas antes deixa o seu like aí, que é muito importante, mano, o seu like é muito importante. E é o seguinte, moleque, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Bom, vocês sabem aqui que o nosso objetivo era ganhar o Champions League e o Campeonato Italiano. O Champions League a gente foi eliminado pelo Chelsea, se não estou enganado, não me lembro mais. E o Campeonato Italiano, a gente tá chegando no fim e, mano, olha aqui, olha como é que tá o calendário. A gente tá na 23ª rodada e é o seguinte, cara, eu acho que não dá mais pra buscar o título, velho. Não dá mais pra buscar o título e eu, como eu avisei logo no início da temporada, eu falei que essa seria minha última temporada no Gênero, né? Só que, mano, é minha última, então como eu já não tenho mais a possibilidade de ganhar nada, dá uma olhada aqui pra vocês verem a tabela do campeonato, que vem informações, peraí, que Liga Italiana... Beleza, vamos entrar aqui pra vocês verem, classificações. Bom, tá aí, ó, o Napoli tem 59 pontos, cara, então é muitos pontos na frente e a gente não consegue mais alcançar eles. Então não dá mais pra ser campeão do Campeonato Italiano, tá? Não vai dar mais. E o que eu pensei, mano, na série eu falei, eu não vou ficar jogando vários jogos à toa sem estar valendo nada, né, velho? Não adianta. Já que se eu fosse continuar na temporada que vem no Gênero, aí compensaria, porque daí eu poderia buscar uma vaga na Champions League e aí compensaria eu jogar o resto da temporada pra vocês. Mas não vai compensar, é perca de tempo eu ficar jogando uma Master League aqui, que eu não vou mais continuar quando chegar o fim da temporada. Então, e é isso, essa série chega no fim. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que acompanhou a série. A série foi muito boa, muito positiva. A gente ganhou títulos com o Gênero, ganhamos dois títulos, contratamos grandes jogadores, levamos o Gênero, cara, num patamar ali que ninguém acreditava, que era o quê? Consegui ter dinheiro pra contratar vários jogadores. A gente contratou de bala, contratou o Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Michel Bastos. Mano, muitos jogadores muito bons aí chegaram pro nosso time, várias negociações. O time tá cheio de dinheiro e muito bom colocado, né, velho? Tipo, o Gênero sempre brigou pra não cair e aqui a gente conseguiu chegar e colocar ele na frente sempre brigando por títulos. A série eu gostei demais de fazer. Foi uma série muito boa, só não foi a melhor que a do Corinthians, que foi a primeira que eu fiz. Todo mundo sabe, né, mano? Eu gostei demais de fazer aquela série. A primeira série que eu fiz no PES 2016 foi, eu acho que trouxe a maioria de vocês aí no canal. Eu quero saber quem tá aí desde a época do Corinthians. Eu quero saber quem tá aí desde a época da Master League do Corinthians aí. Comenta aí embaixo. Bom, e é o seguinte, cara. Como aquela foi a melhor época que eu tive, eu vou fazer o seguinte. No PES 2017, assim que lançar a Master League, assim que lançar o PES 2017, eu vou ser o primeiro, vou tentar ser um dos primeiros youtubers a fazer série da Master League. E eu vou fazer novamente como eu fiz no PES 2016. Vou pegar um time brasileiro. Provavelmente deve ser o meu Corinthians que eu vou pegar, porque foi um flop demais fazer com Corinthians. E quando você faz com um clube que você realmente gosta, cara, é diferente. É muito legal e é bom demais. É o seguinte, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu. E calma, mano. A série eu vou... Eu tô pensando em fazer o quê? Deixa eu explicar pra vocês. Essa série aqui eu vou encerrar e não tem muito mais o que fazer aqui. A gente vai ficar parado no meio da tabela, então não vai valer a pena. Bom, eu quero... Falta o quê? Quatro meses pra lançar? Nem isso. Falta três, quatro meses pra lançar. Eu acho que não falta nem quatro. Três meses pra lançar o PES 2017, né? Ou pelo menos chegar perto do lançamento. Então, estamos no ritmo final. Estamos no bagulho final aqui, na reta final do PES 2016. Tá morrendo. O jogo tá morrendo. E é o seguinte. Pra gente fechar com chave de ouro esse jogo, mano. Eu quero o apoio de todos vocês aí. E pra gente fechar com chave de ouro, o que eu vou fazer? Vou começar uma nova Master League no Atlético de Madrid. Muita gente me pediu isso há uma época atrás, logo quando eu comecei com o Jana. Então, eu pensei, pensei, repensei. Falei, mano, qual o melhor time pra se pegar? Eu não queria pegar um time nem tão ruim, mas também nem tão top como o Barcelona e o Real Madrid. Então, eu escolhi o Atlético de Madrid. Eu sei que tem muitos fãs no Brasil. Será bem interessante. Eu gosto muito do Atlético. E eu vou fazer uma Master League com ele. Uma última, pra fechar. Pra gente encerrar o PES 2016 com chave de ouro. E é o seguinte, eu quero o apoio de todos vocês nessa série. Tô chamando todo mundo que é inscrito no canal por causa de PES. Mano, vem comigo nessa série. Vamos fazer uma série show. Vamos tentar fazer a melhor série de Master League que vocês já viram no YouTube. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar fazer pra vocês com o Atlético de Madrid. Então, vamos com tudo. E isso aí também é bom, porque quem é novo no canal, né? Vai poder acompanhar uma série desde o início aqui no canal. É só você começar a acompanhar todos os episódios. Então, a partir de amanhã, vai sair todo dia vídeo, mano. Todo dia vai sair vídeo dessa Master League com o Atlético de Madrid. Todo dia, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, você vai chegar à sua escola. Ou, sei lá, do seu trabalho. Não sei o que você faz aí durante a tarde. Você vai chegar à sua escola. Vai entrar no YouTube. Às 5 horas da tarde, vai estar passando aí. A Master League. Já vai estar lançado o vídeo da Master League com o Atlético de Madrid. Espero que vocês todos me apoiem nessa série. Eu agradeço muito. Como vocês sabem, o meu canal cresceu muito depois que eu comecei a tratar de PES aqui, né, mano? Eu foquei o canal no PES. E realmente deu muito certo. Eu agradeço demais esse jogo, mano. Eu tenho... Olha, eu fico até... Não tem nem o que falar, velho. O PES foi muito foda. E muito obrigado a todo mundo que se inscreveu por causa do PES. A Master League com o Corinthians foi uma coisa, assim, que alavancou o meu canal. Me ajudou muito. Serião. E se eu não sei. Se não fosse o PES, eu não sei o que seria do meu canal hoje. Acho que eu já teria desistido. E graças ao PES, graças a vocês que chegaram no canal por causa da Master League. A Master League foi uma série muito grande que eu fiz no canal. Com o tempo ela foi perdendo a força, né, depois que eu fui pro Genoa e tal. Perdeu a força. Acabou sendo a série secundária depois. Porque o Rumo Estrada acabou tomando toda a proporção do canal. Começou a ter muito mais views que o Master League. E acabou caindo. E por isso eu acabei relaxando um pouco nessa com o Genoa, eu confesso. E eu acabei perdendo interesse por ela. Então agora eu vou começar uma nova com o Atlético de Madrid. É a última. É a última. A gente vai chegar. Vai tentar ganhar tudo com o Atlético de Madrid. E fechar esse PES 2016. E depois a gente só volta no PES 2017. Aí sim, mano. Aí com tudo mesmo. Então é isso, molecada. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia. É triste por estar acabando uma série. Mas é o que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar jogando vários jogos seguidos aqui sem estar valendo nada. É só por jogar. Então é um jogo amistoso. Então não vira. Não vale a pena. A gente está em 2017 aqui. Ganhamos títulos. Contratamos grandes jogadores. E é isso, mano. Próxima série. Eu espero muito... Muito apoio de vocês. O feedback. Então é isso. Deixe o seu like. O seu comentário. E se você não gostou também. Comenta aí embaixo por que você não gostou. Mas com educação. Todo mundo aqui é muito bem-vindo para opinar. Para comentar. Me dê dicas de séries. E, mano. Eu já estou muito ansioso para o PES 2017, molecada. Vocês não estão ligados como eu estou ansioso para o PES 2017. Então eu quero fechar esse PES 2016 com chave de ouro. Eu vou terminar o Rumestrelato aqui. O Rumestrelato eu vou terminar logo, logo. Logo, logo não. Porque a gente já está com 19 anos. Mas eu vou tentar dar uma avançada nele até sair o PES 2017. Então a gente vai levar a série da Master League com o Atlético de Madrid. Que vai começar amanhã. Vamos levar essa série e a série do Rumestrelato. E depois a gente fecha o PES 2016. E começa no PES 2017. Eu estou muito ansioso com essa época do PES 2017. Mano, eu tenho grande chance de chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Mano, eu não sei porquê. Não sei porquê não. Claro que eu sei porquê. Eu estou muito ansioso, né, cara? Estou muito ansioso para chegar logo a 100 mil inscritos. Mas calma, é um passo cada vez. Vamos primeiro tentar 50 mil inscritos. Nossa, mano. O apoio de vocês é muito foda. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a série. Todas as séries do canal. Todo mundo que já assistiu alguma série aí. E é nóis. Vem muita coisa nova no canal. Eu estou tentando... Mano, até o PES 2017 você pode ter certeza que eu vou ter uma... Como é que fala? Um calendário regrado aqui no canal. Com o horário certinho. Todo dia vídeo certinho. E sem falar com vocês, beleza? Muito obrigado para todo mundo. E é o fim dessa série. E é com muita felicidade que eu anuncio a nova série, né? Nova Master League com a TED de Madrid. Muita gente me pedia para mim para a Inglaterra jogar a Berkley's Premier League. Mas aqui no PES não tem a Berkley's Premier League. Não tem os clubes licenciados na Inglaterra. Os nomes são todos trocados. Jogadores todos zoados. Tudo zoado, mano. A Berkley's Premier League aqui. E não tem patch. Porque eu jogo no Xbox One, tá? Então não tem muito o que fazer. Então vamos fazer a espanhola que a gente ainda não jogou. A gente jogou na Liga Brasileira. Jogamos na Liga Italiana. E agora vamos jogar na Liga Espanhola, velho. Na Liga BBVA. E vamos jogar lá então com o Atlético de Madrid. A gente quer ganhar tudo com o Atlético de Madrid. E aí a gente encerra o PES 2016. Fecha o ano com chave de ouro do PES 2016, valeu? Logo, logo meu canal vai estar completando dois anos aí também. E é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Amanhã, às 5 horas da tarde, inicie a nova série do Atlético de Madrid aqui no canal. Não perca, velho. Não perca 5 horas da tarde. Eu conto com o apoio de todos vocês aí. E é isso mesmo. Fui. Abraço. Tamo junto. Deixa o like aí, mano. Deixa o like aí porque essa série foi muito legal. E eu conto com o like de todos vocês aí para finalizar com chave de ouro essa série. Fui. Tchau. 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 Tchau.